E aí pessoal, acabou de chegar aqui dos Correios A mais nova coleção que eu estou montando Vê só agora Alguém sabe o que é? Alguém sabe o que é? Teddocto Valentino Rossi Escala 1, 4 A réplica é idêntica Chegou a treinagem frontal Acho com a bolha E chegou aqui O pneu dianteiro Vê só que pneu grande Dianteiro com a bolha Quase o tamanho da minha mão Será pequeno? Quase o tamanho da minha mão E aqui os fascículos Os fascículos aqui A criança aqui vai ser montada Vai ser esse modelo aqui Escalar 1, 4 Chegou o outro fascículo aqui também São dois fascículos que chegaram hoje Acabou de chegar pessoal Em breve vamos acompanhar a montagem completa dessa fera Aqui é um cartaz informativo de outras coleções Em breve eu vou gravar um vídeo aqui passo a passo A montagem dessa fera Construa a moto de Valentino Rossi The Doctor O mito Do motociclo Lembrando aqui Que a escala da bichona aqui É 1, 4 Será que vai ser pequena? Vamos ver né Qual tamanho ela vai ser Após a montagem Aqui fala sobre a história dele Cada fascículo tem sua Sua Particularidade E aqui Os últimos fascículos São os fascículos de montagem Fala aqui sobre a montagem De cada item que chegou aqui Como montar Escreve aqui passo a passo Para a gente começar a montar Essa obra-prima E depois de quando ela vai ficar assim Vem esse suportezinho A suspensão ela funciona Da dianteira como a traseira Vai ficar mais ou menos assim Tá ligado galera? Aguarde a cena dos próximos cartões Ok? Tchau Tchau